A gente não tem que se comparar com o outro. A gente tem que se comparar consigo mesmo. O objetivo de vocês é autossuperação, não é comparação com o outro. Por quê? Gente, cada um tem o seu palco e cada um tem o seu bastidor. Você não sabe qual é o bastidor do outro. Você não sabe qual é o desafio que o outro está enfrentando. Você não sabe como é a vida do outro, como é a rotina do outro. Então, você não pode se comparar. Se você olhar para o outro e vai te motivar, show. Se você olhar para o outro e vai te desmotivar, vai fazer você desanimar, não olhe para o outro. Não olhe para o lado, olhe para frente, olhe para o alvo. Onde que eu estou, para onde que eu quero ir. Qual é o meu caminho, qual é a minha rota, qual é a minha jornada. A minha jornada é ir desse jeito, devagar e sempre. Não é, né? Você pode fazer a rota 10 anos a mil ou mil anos a 10. O importante é fazer. É igual correr a maratona. Vai ter o cara que vai cruzar a linha primeiro. Mas vai ter o cara que vai cruzar a linha por último. O que cruzou por último, ele é tão vencedor quanto o primeiro que cruzou primeiro. Sabe por quê? Porque o que cruzou por último, ele deve ter tido mil motivos para desistir. Mas ele não desistiu. Ele completou a prova. Então, o cara venceu. Porque ele se venceu. Então, é isso que vocês têm que pensar, gente. Não importa se você está caminhando, rastejando ou correndo. O importante é você saber que você vai cruzar a linha de chegada. Não importa o que aconteça.